E hoje a Frescato nos trouxe aqui pra mostrar pra vocês que comida de entradinha, de boteco e até mesmo hambúrguer de frutos do mar pode ser incrível, delicioso e cheio de saúde e tradição junto com os produtos da Frescato. A Frescato que é uma das empresas mais maravilhidas do mercado, com produtos de fácil manuseio, todos porcionadinhos, bem soltinhos, você vai ter os melhores produtos com muita tradição, qualidade, variedade e ainda mais cortes exclusivos. Vamos ver o que a Frescato mandou pra gente? Olha aqui. Eles mandaram não só um peixe, um tipo de peixe. Hoje nós vamos utilizar lombo de namorado, lombo de merluza e lombo de linguado. São três peixes fantásticos pra você fazer a sua isca, o seu peixinho frito do seu dia a dia pra aquele final de semana incrível. Nós vamos fazer também uma lula, um calamari empanado e frito e nós vamos pegar esse lombo de salmão incrível da Frescato que vem congelado. Lembrando, nós vamos descongelar todos os nossos produtos do jeito que tá sendo mandado aqui na embalagem, no modo de preparo, pelo amor de Deus. E aí nós vamos fazer um hambúrguer incrível com eles e mostrar pra vocês que frutos do mar servem para todos os pratos e nós vamos dar um frescato em todos eles. Vamos começar. E pra deixar isso aqui tudo muito frescato, nós vamos começar separando os peixes. Nós vamos separar aqui 200 gramas de linguado, 200 gramas de merluza, olha que coisa mais linda, vem separadinho, todos congelados, porcionados aqui, olha que coisa mais linda, 200 gramas de namorado. Vamos cortar isso aqui tudo em tiras, de mais grossura, mais ou menos um dedo aqui. E pra finalizar, 400 gramas de lula em rodelas aqui. E nós vamos separar em bols diferentes. O nosso salmão aqui, nós vamos separar em quatro partes iguais aqui e nós vamos deixar ele reservado. Agora vamos temperar um uru. Então, em cada um dos bols, nós vamos ralar dois dentinhos de alho. Nós vamos colocar sal e pimenta do reino, exceto na lula. Se colocar sal na lula, ela vai virar uma borracha. E pra base líquida do empanamento, nós vamos precisar de 200 ml de cerveja e um pouco de molho de pimenta. Agora, pra base seca, nós vamos precisar de uma xícara de farinha de trigo, meia xícara de amido de milho e meia xícara de fubá mimoso. Vamos adicionar uma colher de chá de sal, uma pitada de bicarbonato de sódio, meia colher de chá de pimenta caiena, uma colher de chá de páprica defumada e uma colher de chá de pimenta do reino moída na hora. Olha que farinha temperada! Isso daqui, meu amor, é uma farinha temperada. Agora, com um garfo, que é mais fácil, porque aí você não tira o empanamento, olha aí a dica pra você, nós vamos pegar os nossos frutos do mar e nós vamos começar aqui pelo nosso salmão. Vamos passar, então, na farinha, vamos passar na base líquida e na farinha de novo e vamos deixar isso aqui descansar. Depois nós vamos fazer a mesma coisa com as lulas e depois com o peixe. Agora que tá tudo bem empanadinho, nós vamos deixar isso aqui descansar durante 10 minutinhos. Enquanto isso, nós vamos fazer o nosso molho remolade. E pra fazer o nosso molho remolade, nós vamos precisar de uma colher de sopa de cenoura ralada, uma colher de sopa de picles de pepino, uma colher de sopa de alcaparra, uma colher de chá de mostarda de jom, uma xícara de maiodese e uma colher de sopa do caldo do picles. Vamos temperar com sal e pimenta. Bate tudo isso daqui. Olha que coisa linda que fica o nosso molho remolade. Leva pra geladeira. E agora nós vamos esquentar a nossa gordura aqui a um óleo bem quente a 175 graus. Nós vamos deixar isso aqui fritar até ele atingir internamente seus 61 graus. Olha que coisa linda. Lembrando, isso aqui são frutos do mar. A temperatura do óleo não pode baixar. Assim que você colocar, não encha a panela. Assim que você colocar, deixa fritar bem. Levanta um pouco o fogo, deixa entre 175 e 180 graus do momento da fritura, deixa ele atingir uma temperatura interna bacana, tira. E aí você espera, antes de colocar a próxima leva, espera esquentar o óleo a 175, 180 graus. Senão vai ficar borrachudo e vai absorver gordura. Faz isso certinho aqui que vai ficar perfeito. E olha como ficou. Olha que coisa linda. Isso daqui é frescato. E olha como é prático você transformar os seus alimentos em algo frescato, em algo incrível, com tradição, com qualidade. Você pode fazer aí na sua casa, no seu jantar, no seu almoço, no seu churrasco. Olha que coisa linda que você pode fazer. E você encontra os produtos da Frescato nos melhores mercados aí da sua região. E pra você que é de São Paulo e Rio de Janeiro, compre online com entrega programada no portofrescato.com.br e receba aí na sua casa. E no Rio de Janeiro você também encontra lojas físicas, na Barra e no Leblon. Agora vamos provar o nosso hamburgão. Olha isso aqui. Olha que coisa mais linda. Vamos aqui, ó. Meu Deus do céu, tá uma delícia. Agora vamos aqui. Olha essa meluzinha frita aqui, ó. Olha isso aqui. Com o limãozinho. Hum, com a canjú. Deliciosa. Prática. Olha como é fácil você ter a sua aluguinha frita de restaurante em casa. Bem crocante, deliciosa. Hum. A qualidade da Frescato é excepcional. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora vou comer isso tudo sozinho, porque, meu amor, eu mereço ter um dia frescado como esse. Um beijo. Tchau. Mas aqui, ó, eu vou no molhinho remolade aqui, ó. Por que não, bebê? Hum. Tem forró que fala, forró que chama da gente. Moça, tem um rapaz contente. Noite sempre é senhora. Meu negócio agora é fazer polva no vento. Tirando o que tava dentro, botando o que tava fora. É forró, tá? Vamos lá.